No exterior, o barril de petróleo é vendido pelos menores patamares da história. Enquanto isso, os motoristas daqui não conseguem entender por que o preço dos combustíveis continua alto nos postos. Não é nada barato. Tem lugares que varia muito, né, alguns preços de centro para bairro. Acho bem alto. Como na maioria dos casos não dá para deixar o carro em casa, a solução para economizar é fazer a tradicional pesquisa de preços sem descuidar da qualidade. Isso é essencial, né, porque senão você acaba pagando mais caro depois com manutenção. A gasolina comercializada aqui no Paraná não é uma das mais caras do país. Mas o que muita gente não sabe é que os combustíveis já chegam caros aos postos logo que vem das distribuidoras. Neste aqui, que fica na capital paranaense, a gasolina comum é vendida a R$ 3,59. Quando o caminhão-tanque encosta no estabelecimento para repor o produto, o preço da nota é de R$ 3,39. Por litro vendido, dependendo dos preços praticados das bombas, o lucro dos postos varia de R$ 0,20 a R$ 0,40. Com uma margem tão reduzida, as despesas do mês dependem de um alto volume de vendas. Os gastos incluem a folha de pagamento dos funcionários, manutenção, pintura e tarifas de água, energia elétrica, telefone e internet. Para atrair mais clientes, empresários e administradores do setor chegam a vender a gasolina aditivada pelo mesmo preço da comum. E muitos deles só conseguem equilibrar as contas com o desempenho da loja de conveniências. O que vive mesmo o posto é a loja de conveniências. Não tem como aumentar mais o que vem para nós. O que vem para nós, a gente passa R$ 0,20, R$ 0,30.